Estou aqui colhendo araçá pelinha ou araçá de ovelha. O araçá é uma frutífera nativa da Caatinga, da região nordeste do Brasil, e produz esses frutos aqui com uma forma de pelha. Olha só, aqui tem vários frutos maduros, o araçá é uma fruta típica brasileira, ocorre em vários biomas do Brasil, e esse daqui é o Piscidium oligospermium. Eu vou abrir aqui um fruto, vamos mostrar como que ele é a folpa dele por dentro. É um fruto bem firme, tem uma folpa esbranquiçada, meio creme com algumas sementes pequenas, mas o sabor dele é muito bom. E essa frutífera pode ser produzida em suco com leite, muito bom. Com água também fica delicioso, um suco cremoso. E essa frutífera aqui também pode ser cultivada em vasos. É uma planta bem resistente, tanto ao frio como ao calor, tanto a seca como a lugar onde chove mais. E como pode ver, é uma árvore de pequeno porte que pode ser cultivada também em pequenos espaços. Então fica aí mais uma dica dessa frutífera brasileira que pode ser cultivada em todo o Brasil. Para mais informação sobre elas e se temos mudas disponíveis, acesse a descrição do vídeo abaixo. Compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam ficar conhecendo essas frutas várias que precisam ser cultivadas e que são uma coisa fabulosa para ser usada na alimentação saudável. Então até uma próxima vez, até uma nova frutífera que apresentarei. Até mais. E aí